Qual avaliação você faz na estrada do clima? Ele foi uma peça importante dentro da estrutura da equipe, foi um jogador que conseguiu segurar os dois zagueiros ali, teve boa retenção de bola, jogou com o Vina em boa troca de passes, fazendo pivô, apareceu na frente para finalizar, incomodou muito os dois zagueiros, sofreu um pênalti, então você marcou muito a saída de bola, foi peça fundamental no desequilíbrio de confiança da equipe deles, que tanto ele quanto o Vinícius fizeram um trabalho de marcação na saída de bola, junto com o Charles, com o Sobral, com o Rick, muito importante, o Ricardinho, muito importante, nós tiramos essa confiança deles de ter a bola, e a partir disso nós conseguimos jogar bem. Pergunta do Felipe Senna, da Rádio Assunção. Guto Ferreira, hoje você ficou satisfeito pelo que a equipe produziu hoje diante do CRB? Eu já fiquei mais satisfeito, eu sei que essa equipe pode produzir mais, nós vamos trabalhar para produzir mais, mas acho que nós fizemos uma boa partida, uma partida com um ou outro lampejo, lógico que nós jogamos contra uma equipe que tem poder ofensivo também, então é sempre muito difícil, mas nós tivemos o controle da partida, praticamente a partida toda, nós conseguimos anular a parte ofensiva deles, os maiores perigos, tivemos uma dificuldade no início da partida, depois conseguimos controlar bem, fizemos os nossos gols, no final do jogo demos uma relaxada e acabamos levando o gol. Então são alguns pontinhos ali que a gente precisa melhorar também, mas eu acho que já houve um avanço em relação às outras partidas. Pergunta do Guilherme Conrado, do Diário do Nordeste. Como você avalia as entradas de Léo Schuh, Lima e Bergson na segunda etapa, que mudaram o ritmo da partida a favor do Ceará? Eu acho que entraram bem, eu acho que principalmente o Lima e o Bergson que acabou fazendo o segundo gol, o Schuh deu a velocidade que precisava, não foi tão feliz nas sinalizações ali, mas estava no lugar certo, na hora certa, e isso é importante também. E naquele momento, os que saíram já tinham feito um grande trabalho, a gente vencia a partida por um a zero, que precisava de colocar gás novo, ainda mais nesse início de temporada, que os jogadores ainda estão num processo de qualificação da sua parte física, e eles entraram e conseguiram dar esse acréscimo aí. Então foi importante para que a gente pudesse controlar a partida até o final e vencer. Mais uma pergunta do Felipe Senna, da Rádio Assunção. O que significa para você essa classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste? Eu acho que é importante para o grupo, dentro daquilo que nós firmamos como objetivo, é a terceira vitória em quatro jogos, a equipe começa a ganhar corpo, e uma competição importante, e vamos trabalhar para ter outras, para ter as próximas, e depois a próxima, e depois a próxima, para que a gente possa chegar forte, chegar à final da competição. Mas agora, o jogo mais difícil é sábado, deve ser sábado contra o Vitória, nós temos que jogar muito, jogar melhor a vitória e vencer, se a gente quiser seguir na competição. Qual a sua avaliação do adversário das quartas de final, Vitória? A Vitória é um time que vem numa temporada bem melhor, que é do ano passado, uma equipe que na Copa do Nordeste fez boas partidas, o Ceará já venceu, o Vitória já venceu, mas era um outro momento, foi antes da parada da pandemia, é uma equipe que tem algumas peças bastante interessantes, é um time que briga muito, que disputa muito, vai jogar dentro da Bahia, não sei ainda qual é o estádio, não tem a questão do torcedor, mas se jogar aqui tem a questão de estar acostumado com o campo, com o estádio. Mas nesse momento não é hora de pensar em nada disso, é hora de pensar que a gente tem que nos firmarmos cada vez mais, ganhamos confiança, amadurecemos, enquanto equipe, para que a gente possa seguir forte, firme e forte na competição, e ultrapassando etapas. Pelo que apresentou o Kleber no jogo de hoje, e o retorno de Rafael Sobres para o jogo das cotas de final, com a possibilidade de ambos atuarem juntos na partida de sábado, e se isso acontecer, até que ponto você acredita que a estrutura da equipe será alterada? Vamos, vamos, recém acabou a partida, vamos esperar para pensar com calma, analisar, analisar o adversário, analisar se praticamente a entrada dos dois juntos é importante ou não é importante, não adianta a gente simplesmente estar adiantando situações nesse momento, esse momento agora, até o final do dia, até a hora de botar a cabeça no travesseiro, é curtir esse momento, para que a partir de amanhã a gente já pense só no vitória, e pense na melhor equipe para colocar dentro de campo. Pergunta do Igor Vilela, da FCF TV, boa noite Guto, parabéns pelo feito, pela classificação, Bergson já fez dois gols em quatro jogos, é possível que no próximo jogo o atacante já entre no time titular? É tudo que eu falei em relação a Cleber, que foi muito bem em relação a Bergson, se repete, agora não é hora de adiantar nada, agora é hora de curtir esse resto de dia, e a partir de amanhã pensar na melhor solução, na melhor equipe para botar contra o Vitória. Boa noite Guto, pergunta do Gabriel Lima, hoje apesar do gramado pesado, do Barradão, o time não teve nenhuma baixa física, acredita que o time chegou no ápice físico? Não, de maneira alguma, a equipe ainda está, tem muito a progredir, a equipe tem corrido, tem corrido bem, mas tem que melhorar, tem que melhorar, em relação ao que a gente tem por objetivo da equipe, tem que melhorar bastante ainda. Pergunta do Gerson Barbosa, da Rádio Corpo do CBN, o Ceará hoje entrou com o Sobral, como um dos pontos, como o time vinha atuando antes da paralisação, gostaria de pedir uma avaliação sua, sobre o esquema com ele em campo hoje, contra o CRB. Eu acho que a entrada dele foi fundamental, para dar o equilíbrio no meio, a gente conseguiu fechar um pouco mais o meio campo, não perdeu força ofensiva, a única diferença é que ele jogava pela esquerda, e o Leandro pela direita, e agora ele jogou pela direita, e o Rick pela esquerda, e nós conseguimos ter força ofensiva dos dois lados, e conseguimos ter compactação, ter força de marcação, e saída também rápida, eu acho que, taticamente, ele foi um dos jogadores, que nos ajudaram a essa vitória, foi um jogador fundamental para essa vitória. Ótima pergunta, professor. Pergunta do Del Luiz, da Verdinha. Hoje os jogadores começaram a entender que é preciso e importante atrelar inspiração com transpiração, e sobre as oportunidades criadas e desperdiçadas, o que fazer para minimizar esses expérios durante o jogo? A medida que eles vão ganhando ritmo, a medida que eles vão ganhando confiança, isso aí vai surgindo ao natural, isso aí vai acontecendo ao natural. O mais, eu estaria muito preocupado se a gente não estivesse criando as oportunidades, aí eu estaria muito preocupado, mas as oportunidades estão surgindo, hoje a gente conseguiu fazer um número que nos deu a vitória, e é importante a gente seguir tendo as oportunidades, criando as oportunidades, que, à medida que isso vai acontecendo, fatalmente a gente vai aproveitando melhor as oportunidades.